O Clayton está jogando no Playstation? A minha mãe está cozinhando? O meu amigo está estudando? A minha mãe está cozinhando? Bem, é assim que a gente faz essas perguntas quando a terceira pessoa singular no gerundo. O que a pessoa está fazendo? E isso vamos ver hoje como fazer isso no inglês. Nas últimas aulas estão vindo um pouquinho sobre essa questão do gerundo, fazendo, como é que faz. Então hoje vamos ver isso. E vamos usar o verbo to be, o velho amigo Toby. E hoje vamos fazer só a terceira pessoa singular. Porque, porque no inglês ele muda um pouquinho. Ele é he, she e it. He, ele, she, ela e it. Aquele coisa para objetos sendo, vamos dizer, físico ou abstrato. E vamos ter então o verbo is, que é o verbo to be, se ou está. Então eu perguntei, o Clayton está jogando o Playstation. Em português, mudamos apenas o entonação. Se eu falo, o Clayton está jogando o Playstation. Estou afirmando. Agora, se eu quero perguntar, eu não mudo nada, além do entonação. O Clayton está jogando o Playstation. Isso não funciona em inglês. Temos que mudar. E mudamos e botamos o estar no frente. Ou seja, está o Clayton jogando o Playstation? Que fica, is, Clayton, 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 Clayton. Então temos o verbo to be, o sujeito, o verbo com o ing que eu gerundo em inglês. Mais alguns exemplos. Eu posso dizer, is my son waiting? Meu filho está esperando? Is your friend following us on Instagram? Seu amigo está nós seguindo no Instagram? Is my friend shopping? Is my son Michael cleaning his room? Meu filho Michael está limpando seu quarto? E por aí vai. Então com ele, ela ou objetos, lembrando que a gente não pode dizer em inglês, por exemplo, está jovendo. Quando eu falo está jovendo, eu na verdade estou dizendo o tempo, o clima está chovendo. Em inglês eu não posso emitir isso e ter nada lá. Eu tenho que ter um sujeito. Então nesse caso aqui a gente vai usar o it. Aí eu poderia dizer it is raining. O tempo. It está, is, chovendo, raining. Então isso que a gente faz no presente contínuos, que é esse tempo verbal. Usamos o verbo to be, o sujeito, o verbo e o ing. No próximo vídeo vamos olhar um pouco nos outros, nas outras pessoas, em vez de somente terceira pessoa singular, vamos usar e olhar os restos. See you later.